Olá, crianças do segundo ano, hoje é 27 do 8, vamos com mais uma aula de língua portuguesa e vamos começar essa nossa aula de língua portuguesa com a correção da atividade que coloquei na plataforma que você imprimiu ou que você fez no seu caderno. Então vamos começar com a correção, a primeira questão. Bem, crianças, a primeira questão, use R ou RR para completar as palavras conhecidas. Então vamos lá para a primeira palavra, tenra, uma R. Essa palavra tenra, crianças, ela significa macio, barra, RR, arara, RR, charrete, RR, melro, R. Essa palavra, melro, é o nome de um pássaro. Essa palavra, biuro, é uma peça de madeira. Agora vamos para a correção da segunda questão, crianças. A segunda questão pediu para você acrescentar mais um R nessas palavras. Ferra, forra, mirra, carro, corro, corro, torra, morre, murro, arranha, carreta, encerra. Então vamos para a terceira questão, a terceira questão. Complete a frase aplicando o que você já estudou. Usamos R e R entre vogais. Entre vogais, o som, ele vai ficar mais forte. Como nas palavras, e aí tem como você dar exemplos de palavras. Carretel, carro, carroça. E entre outras palavras com R e R. E nesse diagrama pediu para você procurar palavras com R e R. Tendo então já ferro e erro. Vamos continuar esse diagrama. Ferradura, errou, correio, burro, corro, torra, morro, barra e terra. Agora vamos para a pontuação, página 49, que você vai acompanhar aí no seu livro. Já falamos de pontuação no volume passado. Os pontos estudados por nós foram ponto de interrogação, ponto de exclamação e o ponto final. Agora vamos rever o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e mais um pontinho que estou trazendo para vocês. Que ele se chama reticência. Agora vamos para as frases. Frase 1. Vamos ver o que eu não vou ver hoje. Frase 2. Adoro sanduíche de queijo com pão. Frase 3. Gostou da minha ideia de inventar o dia do contrário? Temos aí os sinais de pontuação. Sinais que disse para vocês. O ponto de interrogação faz uma pergunta. O ponto de exclamação indica uma surpresa, medo, irritação. E a reticência vai indicar a interrupção de um pensamento. A letra A está pedindo. Vamos pintar de amarelo os sinais de pontuação? Então você vai pintar reticências, ponto de exclamação e o ponto de interrogação. A letra B está pedindo para você ligar o nome de cada um desses sinais. A frase 1 você ligou para reticências. A frase 2 você ligou para ponto de exclamação. E a frase 3 você ligou para o ponto de interrogação. E na página 50 você vai responder a quinta questão colocando a frase, escrevendo a frase. Vamos ver o que eu não vou ver hoje. Essa frase ela está com reticências. Você vai reescrever essas frases utilizando os sinais que está pedindo a quinta questão. Você pode responder. Então você utilizou os seguintes sinais e escreveu a frase. Agora juntos vamos para a sexta questão. A sexta questão, a letra A, ela pergunta. Houve uma mudança na entonação de voz? Sim, houve uma mudança na entonação de voz. Porque cada uso desses sinais, ele vai indicar algo que talvez o ponto de exclamação ou ponto de interrogação e reticências não irá expressar. E a letra B pergunta. Houve mudança no sentido entre a frase original e a frase reescrita? Sim, a reticências interrompeu um pensamento. A entonação foi diferente. Vamos ver o que eu não vou ver hoje? A interrupção de pensamento. Já o ponto de interrogação é para uma pergunta. Vamos ver o que eu não vou ver hoje? Então sim, mudou o sentido, os sinais, além de mudar a nossa entonação. Crianças, vou deixar para vocês concluírem a página 49 e a página 50. Nossa aula fica por aqui. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.